O sinal 5G foi ativado em agosto do ano passado e de lá pra cá, outras cidades com mais de 500 mil habitantes ou que ficam próximas a capitais tiveram o sinal liberado para as operadoras oferecerem o serviço. E o que mudou com essa nova tecnologia aqui no ecossistema catarinense? De que forma vem sendo usada no setor de tecnologia? Este é o assunto de hoje do programa Santa Inovação, que está começando aqui na TVAO. Fique com a gente! Maior velocidade, redução de custos, sem falar em outras possibilidades. Desde quando se previa a implantação do 5G, já se falava no uso dessa tecnologia em áreas como telemedicina, na indústria, entre outras áreas. Praticamente um semestre, um pouco mais de um semestre depois da ativação do sinal, vamos voltar ao tema que já esteve na mesa aqui no Santa Inovação. Vamos saber como está a expansão da oferta e, principalmente, de que forma já vem sendo usada. Para isso, a gente vai receber de maneira remota aqui no Santa Inovação, o Fernando Gomes de Oliveira, ele que é coordenador do grupo de trabalho sobre o 5G da Vertical Smart Cities da Associação Catarinense de Tecnologia. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Fernando. Muito obrigado, Felipe. Um grande prazer estar aqui para falar desse tema que tanto nos interessa. Perfeito. Vamos lá, então, Fernando. Já começando, entendendo qual é a diferença que vem fazendo para as empresas de tecnologia e também, de forma geral, as outras empresas, o uso do 5G nessa tecnologia. Como foi bem colocado, o sinal 5G foi ativado pela primeira vez em Santa Catarina, na capital Florianópolis, em agosto do ano passado. Desde então, o serviço vem trazendo a possibilidade de uma velocidade de acesso muito maior, que permite a inclusão de serviços que antes não eram possíveis, como realidade aumentada, realidade virtual e até mesmo ações relacionadas ao metaverso. Importante que não apenas de velocidade o 5G é composto. Ele, na verdade, tem três pilares tecnológicos de muita importância que vão, além dessa velocidade avançada, também a densidade, a capacidade de conectar milhões de dispositivos por quilômetro quadrado e isso habilitará funções de cidade inteligentes ou mesmo trará a possibilidade da chamada indústria 4.0, que é uma indústria totalmente conectada e muitas vezes autônoma, e também traz a capacidade de missão crítica, o que permite conectar serviços públicos, como comunicação da polícia militar, comunicação de bombeiros ou mesmo aplicações da área de saúde, que antes não eram possíveis nas redes anteriores, como a 4G ou a 3G. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina, como você mesmo bem colocou, a questão da velocidade, porque a gente pensa na utilização, no uso pessoal, mas quando fala da indústria 4.0, da robotização das coisas, isso vai muito mais além, né, Fernando? Sem dúvida. Para nós, usuários comuns, vamos assim dizer, ou para o nosso smartphone, aquilo que a gente mais vai poder sentir é a velocidade de acesso. A gente poder fazer o download de conteúdos muito mais robustos, assistir a um filme ou ter uma melhor qualidade de transmissão de vídeo. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A capacidade de conectar milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, para com que as cidades possam ter muitos sensores que vão desde você poder avaliar se o bueiro está cheio ou não, se ele precisa de limpeza ou não, se a coleta de lixo se faz necessário passar por aquele ambiente, se não for, não é necessário, ou seja, você tem uma otimização de recursos que partam a ser viável com a chegada da tecnologia 5G. A migração do 3G para o 4G, pela sua experiência, foi de quanto tempo, mais ou menos? E qual que é a previsão de migrar do 4G para o 5G de maneira completa, Fernando? A gente vê que as gerações de comunicação móvel, elas foram evoluindo a cada década. Nós tivemos o 1G, o 2G, depois o 3, o 4G quando começou de 2010 até 2020 e em 2020 com a chegada do 5G. Cabe ressaltar que a maneira como foi concebida a implementação do 5G no Brasil é bastante exemplar. Eu digo que é exemplar porque pela primeira vez a Anatel efetuou um leilão não arrecadatório, ou seja, os recursos oriundos desse leilão não foram para os cofres públicos e sim trazidos contra obrigações que as vencedoras desse edital têm que executar. Dos 47 bilhões de reais arrecadados, 42 são para essas obrigações, que vão desde conectar escolas públicas, milhares de escolas públicas Brasil afora, e não apenas conectá-las, mas trazer recursos tecnológicos e de comunicação que transformarão essa educação em algo muito mais atualizado, preparando essa mão de obra para o futuro. Mas também passa pela própria limpeza do espectro, que é a migração das antenas parabólicas de televisão da banda C para a banda KU, ou seja, aquelas antenas maiores para as antenas menores, que por sua vez também trará melhor qualidade de áudio e vídeo aos telespectadores, e até mesmo conectar rodovias federais em suas áreas de sombra, são cerca de 37 mil quilômetros de rodovias federais não conectadas, e passarão a ter obrigatoriamente a conexão ao menos 4G. Então, o 5G traz uma melhoria significativa na conectividade no Brasil. E, por fim, respondendo a sua pergunta, Felipe, o 5G obriga, o edital do 5G obriga as operadoras vencedoras a instalar o 5G em todos os municípios brasileiros até 2029. Então, data quando nós esperaremos que, independente do porte do município, todos eles tenham o sinal 5G. Então, quer dizer que quase todo o montante desse leilão, 42 bilhões, o número que você trouxe para a gente, é em contrapartida. Então, além de trazer a questão da tecnologia, a gente traz a questão de infraestrutura, melhoria na educação. Então, o 5G, além da mudança de paradigma, traz muitos benefícios para o Brasil, para a Santa Catarina, de maneira geral. Sem dúvida. E outro diferencial importante, que vale a pena ser mencionado, é que o próprio leilão trouxe uma segunda inovação. A primeira, pelo fato de ter sido não arrecadatório. E a segunda inovação, por também leiloar lotes regionais. Até então, as faixas de frequências eram leiloadas apenas para as operadoras nacionais, aquelas que nós já conhecemos, como TIM, Vivo, Claro e Oi. Desta vez, o Brasil, além de ter sido dividido com três lotes nacionais, porque nós temos três operadoras nacionais, também dividiu-se em seis lotes regionais, permitindo que novos entrantes, novas operadoras, prestem esse serviço, aumentando a concorrência e, consequentemente, melhorando a qualidade do serviço ao usuário. O fim é só lá em 2029, a previsão de conclusão. Mas a gente já tem, desde agosto do ano passado, algumas implementações. E eu queria que você contasse para a gente, Fernando, alguns exemplos do que era mais ou menos impensável, e que hoje já é possível graças ao 5G, e quais recursos que ele permitiu, por exemplo, ativar aqui na nossa Ilha do Silício, em Florianópolis, na região de Santa Catarina, começando aqui por Florianópolis. Realmente, o cronograma parece ser bastante extenso, mas se nós pensarmos na complexidade da implementação, ele é bastante realista. Então, nós temos no início, a partir de 2022, onde a obrigação era instalar uma antena, uma estação rádio-base a cada 100 mil habitantes, isso por operadora. Então, nós temos três operadoras nacionais, Florianópolis tem cerca de 600 mil habitantes, então seriam seis antenas por operadora, total de 18 antenas na ilha e na parte continental. Esse número foi ultrapassado, ele, na última indicação, era de 54 antenas e não 18, então a gente vê, sim, um sinal mais abrangente. Claro, o que nós vemos hoje em dia ainda é apenas o aumento da velocidade, porque aqui cabe um ponto muito importante que a gente tem que pensar para o ecossistema catarinense. O 5G, ele traz novas funcionalidades. Como eu mencionei, ele, além da velocidade avançada, traz alta densidade, que, por sua vez, também traz um baixo consumo de bateria, então, efetivamente, o uso da tecnologia IoT passa a ser possível, e a questão da disponibilidade da rede. Esse conjunto de funcionalidades demandará um grande número de novas aplicações. E daí que vem a necessidade do ecossistema de inovação de Santa Catarina entender o contexto do 5G, para que possa desenvolver essas aplicações, que serão utilizadas, não apenas aqui em nosso estado, mas também em outros estados do Brasil, e até mesmo aplicações que podem ser exportadas, aumentando, inclusive, a balança comercial do estado. O muito importante é que as empresas de inovação, as empresas de tecnologia, entendam o diferencial que existe no 5G, e os diversos nichos, as diversas verticais de mercado, como agronegócio, indústria, saúde, cidades inteligentes, tudo aquilo que a gente vem trabalhando na CATE, entenda o que pode ser feito, e que a associação possa ajudar essas empresas de tecnologia, essas empresas inovadoras, a desenvolver essas aplicações. Mas está tudo muito na fase de estudos aí, então a gente não tem um exemplo concreto de uma mudança radical, assim, nesses seis meses, pouco mais de seis meses. Não. E interessante dizer que não apenas aqui no Brasil. Como eu coloquei, a Anatel, ela teve um papel fundamental no leilão do 5G, porque um outro ponto colocado foi a obrigatoriedade da implementação do 5G stand alone. O que isso significa? A última versão do 5G que efetivamente traz todas essas funcionalidades, obrigatoriamente deve ser implementada no Brasil. A gente pode achar que, ok, começamos com dois anos de atraso em relação a outros países do mundo, mas esses outros países, eles não tinham ainda a disponibilidade do 5G stand alone. Eles trabalhavam numa versão anterior, vamos assim dizer. Então, nós entramos com esses países concomitantemente com essa tecnologia. Então, assim como aqui no Brasil, tudo isso ainda está sendo estudado, testado, tudo aquilo que pode, que sempre foi dito que possa ser feito com o 5G, estamos vivendo o mesmo momento no mundo todo. Então, o que nós desenvolvermos no Brasil servirá também para outros países do mundo. Então, é muito importante que a gente seja rápido neste momento para que justamente possamos assumir a dianteira nesse processo. Aproveitando o gancho aí de falar de outros países nessa questão do 5G, tem os carros autônomos, que há algum tempo já vêm trabalhando esses estudos, nos Estados Unidos bem fortemente, inclusive. Tem a Tesla, que é um exemplo de carro autônomo. E o 5G também vai contribuir, de certa forma, para acelerar e dar mais segurança nessa questão de tecnologias que são mais robustas, que enchem mais os nossos olhos, né, Fernando? Exatamente. Eu diria que o 5G é essencial para que o carro autônomo exista. Claro, ainda estamos há alguns anos e isto realmente acontecer, porque não é apenas a tecnologia, a regulação também precisa trabalhar em conjunto e a gente sabe que a tecnologia é mais rápida do que a parte regulatória. Então, a gente tem todo um caminho a percorrer para que isso possa acontecer. Mas o 5G permitirá que, por exemplo, e isso já existe no Brasil, veículos autônomos em propriedades agrícolas, em áreas de mineração, já possam ser viáveis com a chegada do 5G. Porque ele traz essa capacidade de você garantir a comunicação. Ou seja, é uma rede que garante uma disponibilidade muito maior, o que, em outras palavras, serve para garantir que o pacote de dados, a conectividade não se perca. Então, o dado que eu enviar para um lado, a gente tem a certeza de que vai chegar e de que vai chegar muito rápido, com uma latência muito pequena. Então, o 5G, ele realmente é essencial para aplicações como a dos carros autônomos e outras como a telemedicina. E talvez até, como você citou em áreas agrícolas, a regulação seja até menos complicada por não estar em via pública também, questões de segurança. Exatamente. Então, a gente já vê isso acontecendo, já existem veículos autônomos nessas áreas de produção agrícola, em grandes fazendas, e também em áreas de mineração. E a gente já começa a ver também o seu uso em drones, para diversas funcionalidades, drones que não têm mais o piloto e eles são operados de forma autônoma graças à tecnologia 5G. Pela sua experiência e sua vivência aí na CATE, Fernando, aqui em Santa Catarina, os principais polos aí que utilizam e pretendem utilizar mais rapidamente Florianópolis e Joinville, seriam essas duas principais cidades que iniciam com um pouco mais de força? Sim, inclusive as duas cidades que hoje têm o sinal 5G. Então, Florianópolis, o sinal foi ativado em agosto do ano passado e Joinville no finalzinho do ano passado, em dezembro, janeiro deste ano, logo depois da sua liberação para ativação do sinal. Então, a gente vê um avanço e uma necessidade das empresas destes dois locais com relação ao 5G. Claro, nós vemos algo mais rápido acontecendo na região norte do estado, é uma região mais industrial, então, por razões óbvias, a gente vê esse avanço, inclusive com alguns centros de inovação e alguns testes já sendo realizados em indústrias catarinenses, mas a gente também vê uma demanda muito grande, principalmente na região oeste, por razões de sua economia mais agropecuária. Então, a gente vê essa necessidade e um interesse muito forte da região oeste para que o 5G seja antecipado em suas áreas. Claro que depende de muitas ações, é algo que a gente vem trabalhando, vem tentando, sob o ponto de vista institucional, mas o interessante é que há um interesse, então, a gente acredita que uma vez disponibilizado também deve avançar bastante rapidamente. Fernando, a gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Centro de Inovação, hoje abordando a implantação, a expansão também da tecnologia 5G, não só no Brasil, no mundo, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Quem está conversando com a gente sobre o tema é o Fernando Gomes de Oliveira, que é coordenador do grupo de trabalho sobre o 5G da Vertical Smart Cities, lá da ACAT. Voltamos já já, não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o Fernando Gomes de Oliveira, lá da ACAT, responsável pela questão da tecnologia 5G, e esse é o tema de hoje do programa. Fernando, já volto com você aqui para perguntar qual que é o papel dos municípios aqui de Santa Catarina na implantação desse 5G, qual que é a importância e o papel deles? O 5G, ele vai precisar de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. E essas antenas têm que ser instaladas em infraestruturas de telecomunicações, infraestruturas que dependem de uma regulação do uso do tolo. Então, a lei de antenas que é do âmbito municipal é muito importante para garantir que a agilidade necessária para a instalação dessas antenas seja possível nos municípios brasileiros. A última estatística do movimento Antênese, que é promovido pela Abre Intel, uma associação que cuida das empresas de infraestrutura de telecomunicações, levou o número de 271 cidades já com a lei de antenas. Em Santa Catarina, nós já temos 58 municípios. Então, a gente vem conseguindo mostrar a importância do papel municipal nesse sentido. Claro, temos um longo caminho pela frente, mas estamos conseguindo fazer esse trabalho. Mas você fala que precisa de mais antenas, Fernando, porque o alcance, o raio de alcance dessa tecnologia, ela é um pouco menor comparada ao 4G? Não apenas o raio de alcance, como a própria transmissão, pelo fato de você garantir uma robustez maior, uma disponibilidade maior, tem uma área de cobertura menor. Então, são as duas considerações. Nós trabalhamos com uma frequência maior, o que, por sua vez, já diminui a área de cobertura, como também uma robustez do sinal, que também, por sua vez, diminui a sua área de cobertura. E questões, agora vamos falar em questões ecológicas, aí, Fernando, eu fico imaginando, fazendo um cálculo rápido aqui, muito mais antenas, então mais lixo eletrônico também teremos, como é que é prevista essa questão ecológica pelos municípios, pelo governo e até pelo governo federal também, porque a gente está falando em um número maior. São antenas menores também, que traz um pouco de menor impacto? Sem dúvida. As antenas do 5G, elas são, ou algumas vezes, podem ser do tamanho de uma caixa de sapatos. E ela vai se confundir com o mobiliar urbano. Então, não é uma preocupação que nós temos que ter, que teremos mais torres instaladas e trazendo mais poluição ambiental ou poluição urbanística para as nossas cidades. Essas antenas, elas muitas vezes estarão confundidas com o mobiliar urbano. estarão em uma luminária, estarão em um semáforo, em cima de uma banca de jornais. Então, a gente não precisa ter essa preocupação, justamente porque a tecnologia também avançou. Agora, vamos falar das etapas ali, né? Pelo que eu tenho aqui, o edital prevê aqui 31 de julho de 2025, prazo máximo para que as teles ativem o 5G nas cidades com mais de 500 mil habitantes. 31 de julho de 2026 para com mais de 200 mil habitantes. Já aproveitando esses dados aqui, como que está a Santa Catarina comparado com os outros estados da federação em termos de prazo de tecnologia e se esses prazos aqui vão se cumprir depois chegando até 2029, que é o prazo de implantação dos 100%. Convém ressaltar que existem dois prazos em todo esse processo do 5G. O primeiro é o prazo de limpeza do espectro. É aquela migração das antenas parabólicas da televisão aberta, da banda C para a banda KU, da antena maior para a antena menor. Esse cronograma vai até 2025. Então a gente já vê isso acontecendo e esse cronograma se faz, essa limpeza do espectro se faz necessária porque a frequência do 5G é muito próxima da frequência da recepção da TV aberta via satélite. Então para garantir que um serviço não interfira no outro, a migração se faz necessária. Essa migração terminará até 2025, o que significa que todos os municípios brasileiros estarão aptos a receber a tecnologia 5G a partir dessa data? Dependerá das operadoras e das suas estratégias com a aceleração desse processo. Então o que a gente vê é até julho de 2025, a obrigação é com as cidades acima de 500 mil habitantes, mas nós já vemos o 5G em alguns municípios brasileiros nessa faixa. Joinville, por exemplo, é um deles. apesar da obrigação ser apenas em 2025, nós já temos o sinal 5G ativado em nove bairros do município de Joinville. Então a gente vê sim a possibilidade dessa aceleração da implementação do 5G que deve antecipar esse cronograma, principalmente nas cidades maiores. E claro, isso vai até 2029 quando todos os municípios por obrigação editalícia passarão a ter o sinal 5G também. E se existisse um ranking dos estados do Brasil, Santa Catarina estaria mais no topo desse ranking ou mais abaixo na questão da tecnologia? Eu diria que intermediário. A gente vê sim algumas cidades em Santa Catarina e outras em São Paulo. Todas as capitais já têm o sinal 5G ativado, mas municípios acima de 500 mil habitantes nós já temos no estado de São Paulo e também em Santa Catarina. Então eu diria estamos, não diria no topo, mas muito próximo dele. Agora, uma dúvida pessoal, mas que pode ser a dúvida de quem nos acompanha também de casa, quando a gente está utilizando algum dispositivo, na rede Wi-Fi principalmente, já aparece ali uma rede Wi-Fi duplicada, então aparece uma rede sem o 5G e outra rede com o 5G e ela vai alternando automaticamente. Aquilo ali já é um teste, a gente já está utilizando sem saber a rede 5G, Fernando? Não, não, todo mundo faz essa confusão, Felipe. A gente tem que lembrar que uma coisa são as frequências e a outra é a geração de comunicação móvel. quando nós compramos um roteador Wi-Fi mais moderno, nós temos duas frequências de utilização, 2.4 GHz e 5 GHz. Então, aquele 5G do nosso roteador Wi-Fi, ele refere-se à frequência de 5 GHz. Já o 5G, ele é a quinta geração de comunicação móvel e vai funcionar, inclusive, em outras frequências. Para deixar o papo um pouco mais técnico, a gente vai rodar em 3.5 GHz, é aonde o 5G está sendo instalado agora, mas também, em pouco tempo, a gente vai ter o 5G funcionando em 26 GHz. Essa é uma grande novidade, é uma frequência muito alta, mas que também traz uma capacidade de velocidade muito grande. Então, quando nós chegarmos ao uso do 5G nos 26 GHz, lembre-se, não é o que está sendo implementado agora, nós estamos implementando a quinta geração de comunicação móvel, o 5G, em 3.5 GHz, mas o leilão da Anatel também ofereceu essas frequências que também passam a ser testadas no mundo todo, então, a gente também está muito, vamos dizer, concomitantemente instalando isso com o resto do mundo, mas o 5G em 26 GHz trará coisas que a gente ainda não consegue imaginar justamente por essas características existentes nessa rede de ondas milimétricas, como são chamadas. Ainda nesse cenário do usuário, para trazer para a nossa realidade aqui, para quem nos acompanha, os aparelhos hoje, alguns já estão preparados, dependendo da operadora, outros não, geralmente as pessoas ficam de um a dois anos com o aparelho celular, é o tempo dessa migração e gradativamente já vai ser, não vai ter nenhum impacto financeiro para as pessoas trocarem aparelho para poderem utilizar a tecnologia, até porque quando chegar já vai estar todo o mercado preparado para isso, né Fernando? Exato, a gente via, no ano passado a gente tinha poucos aparelhos com 5G, esse ano, ao consultar a Anatel, a gente já vê mais de 80 aparelhos compatíveis com a tecnologia, alguns aparelhos já de entrada, inclusive, ou seja, com custos menores, então vai ser natural essa migração, assim como foi do 3G para o 4G, a gente também terá do 4G para o 5G, então não é uma preocupação que a gente teria que ter agora, porque virá naturalmente com o tempo. Agora a gente vai então acompanhar uma matéria para a gente entender um pouco aí dessa história da internet móvel, do 3G para o 4G, do 4G para o 5G até os dias de hoje. Vamos acompanhar. A tecnologia 5G teve estreia no Brasil em julho de 2022 e a primeira cidade a oferecer o sinal foi Brasília. Até outubro do ano passado, todas as capitais já estavam com a rede 5G ativada. Na capital Florianópolis, o sinal do 5G foi liberado em agosto do ano passado, com quase 20 bairros dispondo inicialmente do serviço. Até novembro passado, quase 7 mil antenas de sinal 5G estavam ativas no país. Agora, a expansão do 5G ocorre em cidades com mais de 500 mil habitantes e em regiões metropolitanas. A expectativa do governo é que o 5G movimente 590 bilhões de reais por ano. Bacana, bacana a gente acompanhar e saber, né, de todo esse processo, né, Fernando? Passo a passo e as pessoas vão se adaptando naturalmente também, né? É o processo. Sim, faz parte do processo natural, não é diferente daquilo que a gente já viveu quando nós tínhamos o 1G, onde nós apenas falávamos ao telefone, depois com o 2G nós passamos a utilizar mensagens de texto e você, não sei se você se lembra, eu não vou aqui falar da nossa idade, mas eu cheguei a usar um pager e foi simplesmente substituído no 2G pelo Ethernet. O 3G trouxe pela primeira vez o acesso à internet, o 4G foi o que nos habilitou a consumir pelo telefone, a comer pelo telefone, a trabalhar pelo telefone e isso agora será exponencializado com o 5G. O pager era o terror dos profissionais de saúde, né, Fernando? Ficava ali na cintura, toda hora era solicitado ali para alguma questão médica, né? Exatamente. Saúde e tecnologia. Eu me lembro muito bem quando eu tocava aquele bichinho eu tinha que correr para um modelhão para poder fazer uma chamada. Perfeito. Nem orelhão nós temos mais. É raro encontrar hoje em dia, né? E como é que está a infraestrutura das cidades, Fernando, para receber essa tecnologia? A gente citou no bloco anterior as duas cidades que já estão implementando, que é Florianópolis e Joinville. você trouxe o exemplo do oeste do estado, né, que já está se preparando fortemente para essa questão também, mas os demais municípios aqui de Santa Catarina, os 295 municípios, já estão preparados para receber essa tecnologia? Não. Nós temos 58 municípios com a sua lei de antenas, então é um trabalho que a gente tem que continuar fazendo como grupo de trabalho do 5G da CATE, como apoio do governo estadual, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tem que levar essa responsabilidade e mostrar a importância que o município tem para a chegada do 5G e mostrar ele também aos municípios os benefícios socioeconômicos que ele terá com a chegada dessa nova tecnologia. Então, temos um trabalho pela frente, mas eu diria que o trabalho está avançando e avançando bem. E com a tecnologia 5G, a gente vai ter que ter uma preocupação um pouquinho maior aí quando a gente fala da questão da segurança cibernética, Fernando? Sem dúvida, Felipe. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem que considerar com a sociedade hiperconectada que nós vivemos. E, claro, não apenas com o 5G, mas existem redes de nova geração. Você comentou sobre o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 5G. O Wi-Fi 6 já está aqui, ele já faz parte do nosso dia a dia. Ele traz características muito similares ao 5G, com uma grande diferença de que ele não é móvel e o 5G é móvel, mas ele traz baixa latência, ele traz alta velocidade, ele traz missão crítica. Então, as redes de nova geração permitirão conectar não apenas telefones, não apenas smartphones, mas principalmente coisas com coisas. Então, crescerá muito o número de dispositivos conectados. E uma das maiores preocupações que nós temos que ter é com a cibersegurança. Não apenas com o uso da tecnologia para mitigar ou evitar ataques cibernéticos, mas até com a própria educação. Como é que nós, sociedade, deveremos agir nesse mundo tão conectado? Então, é muito importante que toda a sociedade tenha consciência, saiba o que fazer e como fazer para evitar esse tipo de ataque. E a tecnologia 5G aqui do Brasil é igual, é a mesma utilizada em outros países pelo mundo? Sim, como havia comentado, mais do que isso, por uma obrigação editalícia do leilão da Anatel, o 5G no Brasil obrigatoriamente será implementado através da sua última versão, a sua versão stand-alone, do mesmo jeito que em outros países isso está acontecendo. O que nos permite ao desenvolver soluções, aplicações e produtos para o 5G aqui, esses mesmos produtos possam ser utilizados em outros países. Então, nós temos a possibilidade de assumir a dianteira nesse processo e levar os nossos produtos para outros países. Fernando, a gente está no finzinho do programa, a gente tem cerca de um minuto e eu gostaria de deixar para as suas considerações finais, principalmente sobre o tema de 5G, algo que a gente não tenha comentado aqui que seja importante para finalizarmos esse tema aqui no programa Santa Inovação. É muito bom falar sobre esse tema aqui no Santa Inovação, Felipe, como consideração final, eu gostaria de comentar que o nosso trabalho neste grupo de trabalho do 5G da ACAT teve início no dia 4 de novembro de 2021. foi uma data simbólica, data em que ocorria o leilão na Anatel em Brasília. E o objetivo desse grupo é desmistificar o 5G perante os municípios, mostrando o papel deles e principalmente os benefícios que eles terão e também levar o 5G às empresas de tecnologia, às empresas inovadoras de Santa Catarina para que elas entendam as possibilidades, desenvolvam esses produtos e possam levar essas soluções para outros estados ou mesmo para outros países. É um trabalho que vem sendo conduzido, porém, a gente vê outros estados tomando uma certa dianteira, então é muito importante que a gente reflita sobre o que não conseguimos fazer e que consigamos fazer a partir de agora para assumir essa dianteira que queremos aqui no estado. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação aqui no nosso programa Santo Inovação aqui na TVA. Obrigado a você, Felipe, um grande prazer. E agradecemos a você também que nos acompanhou de casa mais um programa Santo Inovação que hoje abordou o tema da tecnologia 5G. Em breve, voltamos com mais um tema aqui no programa Santo Inovação. Até lá! E aí